Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com o doutor. Tudo bem contigo, doutor? Tudo bem, muito prazer. Tudo bem, tudo certinho? Tudo certinho. Bom, o nosso assunto é meio complicado, né? É. Meio assustador sempre, as pessoas querem se aposentar, mesmo que ela venha se aposentar com salário mínimo, mas sempre ela quer saber alguma coisa. É o sonho de quase todas as pessoas. Eu acho que sim, né? Que trabalharam ou que chegam a uma certa idade. Como todo mundo sonha com a sua casa, também sonha com a sua aposentadoria. Com a sua velhice tranquila, né? É. Então, vamos lá. Doutor, o que é uma aposentadoria para quem não sabe, para você que é jovem, não sabe nem direito o que é isso? É um seguro que foi criado, a Previdência Social, na verdade, foi criada em 1923. É, há bastante tempo. Foi sancionada pelo, então, Presidente Arthur Bernardes. Lógico que de lá para cá as coisas mudaram muito, né? Então, é um seguro do trabalhador, da pessoa que tem uma empresa, né? Então, seria uma poupança, é uma garantia para a sua velhice, para ele ter um final de vida, uma vida após muito ter trabalhado e talvez cansado, poder usufruir do que o seu trabalho rendeu, né? Exatamente. Para ter um direitinho lá no final da vida, né? De alguma coisa, né? Tem uns que se aposentam cedo. Muitos. Alguns se aposentam cedo e muito bem, né? São minoria. E muitos trabalham muito, trabalham tanto e chega na hora de aposentar, vê que é tão difícil. E uns se aposentam tão tarde. Às vezes, quando a aposentadoria chega, ele já partiu, né? Quais são os tipos de aposentadoria, doutor Daniel? São aposentadoria, são. Tem aposentadoria por idade, que é para a pessoa, no caso, o homem este ano, ele tem que se completar 65 anos da idade. Em 2023 já eram 65 anos. Com o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, mudou a idade para as mulheres, né? Sim. Então, ela tem que ter 15 anos de contribuição em 2023 e 62 anos em 2023. Antes, a mulher se aposentava com 15 anos e 60 anos. Então, foi criado um pedágio de seis meses a cada ano que, desde que foi criada, foi instituída e promulgada essa Emenda Constitucional. Então, essa aposentadoria é por idade. Então, a pessoa tem que ter 15 anos ou 180 contribuições, né? Através de carnê ou, né? Ou 15 anos de carteira de trabalho e a idade. Homem, 65 e a mulher, a partir de 2023, 62 anos de idade. Existe aposentadoria por tempo de contribuição. Até a lei que estava valendo, lei 6.813 de 1991, a mulher era 30 anos de contribuição para aposentadoria integral e o homem 35 anos de contribuição sem a exigência de idade mínima. Essa, com a nova Emenda Constitucional, também mudou. Então, o homem 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. A mulher, este ano, tem que contribuir durante 30 anos, o carnê ou carteira assinada, e ter a idade completa de 58 anos da idade. 58. 58. E os 30 anos de contribuição. Aí existe outro tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria por invalidez. Que é a pessoa que está contribuindo, que trabalha com registro em carteira e que venha sofrer ou adquirir uma doença, e ela requer no INSS, essa doença que a deixa incapaz de desempenhar a sua função laborativa, aí ela tem o direito à aposentadoria por invalidez. Mas ela precisa passar por um exame médico no próprio INSS e comprovar essa doença através de atestados médicos e também exames laboratoriais. Doutor, falando em invalidez, eu estava vendo, não cheguei a ver toda a matéria, mas aposentadoria, visão monocular. Parece que já funcionou, mas depois a lei parece que terminou, ou a lei ficou estagnada, nada se fez. Como que está esse processo da visão monocular? Eu vou te dar uma resposta na prática que nós, na nossa prática no dia a dia. Por exemplo, eu já tive casos nesse sentido, com a mesma doença. Por exemplo, a pessoa fez uma perícia no INSS e o médico simplesmente disse que ela era capaz para trabalhar, não tinha incapacidade para qualquer tipo de trabalho. E essa pessoa, por um acaso, como é um caso prático, é um pintor que trabalha com pintura de paredes, uma casa, por exemplo, e ele só tinha uma visão de um olho só. Aí, como o INSS indeferiu o benefício, o requerimento de auxílio à doença, nós propusemos ação na Justiça Federal, que é o órgão competente para julgar causas do INSS, que é uma instituição federal. E foi marcada nova perícia com o especialista, um médico oftalmologista. E, inclusive, a perícia foi favorável, que ele teria uma certa incapacidade e tal. Só que, na hora de proferir a sentença, o juiz achou que, talvez pela idade ou tipo de trabalho, que não era um trabalho, não achou que fosse uma coisa minuciosa. Que ele, tendo um olho bem... Foi negado o seu pedido de aposentadoria por invalidez, em função da visão. Visão monocular. Visão monocular. É, porque muitas pessoas perguntam, né? Quais são os outros benefícios previdenciários que existem? É, como eu falei, tem as aposentadorias, que já falamos, e existe o auxílio à doença. Esse auxílio à doença, a pessoa recebe só no tempo que ela está? É, vai depender da perícia médica. O que, às vezes, o médico do INSS faz a perícia e constata, ela vai provar essa pessoa. É uma doença que, por exemplo, tem um atestado que prove que ela vai durar mais do que 15 dias. Ela terá que ficar afastada do seu trabalho por mais de 15 dias. Se ela trabalha como empregada, ela entrega esses documentos atestados para a empresa, a empresa marca a perícia para ela. E os primeiros 15 dias é pago pela empresa. O restante daí, se ela passar na perícia, é pelo INSS. Se a pessoa, por exemplo, é um contribuinte individual, paga o carnê, ela prova, através de atestado, que ela está incapaz para o trabalho, ela requer o benefício no INSS, faz a perícia e o médico vai julgar. Faz uma entrevista, analisa os exames e dá o veredito. Se ela tem direito ao auxílio à doença por seis, por um mês, ou por um ano ou mais, ou até mesmo por tempo indeterminado, dependendo da doença. Porque são várias, né? O que mais ocorre são doenças degenerativas, principalmente coluna, né? Por causa do tipo de trabalho, por causa da idade, né? Porque tem médicos, inclusive médicos amigos meus, que falam que os problemas de coluna não é por causa do trabalho, é por causa da genética da pessoa e são degenerativas. Então, aí vai caber um médico do INSS e analisar se ele pode trabalhar daqui seis meses. Se for por tempo indeterminado, ele não estabelece uma data e o próprio INSS depois chama a pessoa para uma perícia de prorrogação, uma reavaliação médica. Agora, qual que é o valor que a pessoa recebe de auxílio? Auxílio à doença é 91% do último salário de recolhimento. Vamos supor, se a pessoa recolhe, paga o carnê sobre um salário mínimo, 91% seria menos. Mas como benefício previdenciário aposentadoria, ninguém pode ganhar menos do que um salário mínimo, então ela acaba recebendo o valor do salário mínimo. Então, é o valor do salário mínimo. Quem ganha mais do que um salário, por exemplo, a pessoa ganha 2 mil reais, ela vai receber 91% sobre os 2 mil reais. Então, ela perde 9% do valor do salário no auxílio à doença. Entendi. Agora, se a pessoa, vamos imaginar, porque se ela está no auxílio à doença, às vezes a pessoa tem uma doença grave até. Então, vamos imaginar que ela fica 15 dias. para ela retornar ao trabalho, ela tem que passar por exame médico novamente ou não precisa? Sim, ela vai... Sempre passando por exame médico até para voltar a trabalhar, se ela está apta a trabalhar. Porque as empresas, às vezes, a pessoa faz a perícia, isso é um caso meio complicado, às vezes a pessoa faz a perícia no INSS e é negado, é indeferido... E que acontece muito. É, acontece bastante. Até infelizmente, eu falo infelizmente, porque tem pessoas que precisam, precisam do auxílio, precisam se aposentar e não conseguem. E não conseguem, não. Isso é verdade. E tem muito. A gente vê essa experiência todo dia. Inclusive, título de informação, né, uma cliente nossa, ela já recebeu auxílio à doença há vários anos e ela foi chamada para uma perícia de prorrogação, para uma reavaliação da condição dela. Sim. E quando ela fez a perícia e foi concedida até o dia 15 desse mês, por exemplo. E ela esteve no escritório para saber, eu mostrei o resultado. Então, foi cessado o benefício, foi dado alta médica para ela, pelo médico do INSS. Sim. E ela me falou, justamente agora que eu descobri que tem um nódulo, não sei, um nódulo no vai, sabe, e são situações que chocam, né, e daí a gente, além de ser advogado, tem que tentar, a pessoa chega a chorar, chega, né. Então, claro, eu acho que o médico do INSS aprovar todo mundo também, não sei se daria, né. Mas a situação é... Verdade. Agora, doutor, quem nunca pagou o INSS, por exemplo, ela tem direito a algum benefício ou não? Quem nunca pagou, por exemplo, a pessoa trabalhou, às vezes, na roça e não tem como provar. Nunca teve registro em carteira, nunca recolheu. Então, ela teria direito a um outro benefício, chama-se benefício assistencial ou BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é o valor de um salário mínimo, a pessoa que tenha 65 anos de idade ou mais e não consiga provar que não pode prover o seu próprio sustento. Aí, de acordo com a lei, ela tem que provar que no núcleo familiar dessa pessoa, um salário mínimo é suficiente para, de acordo com a lei, sustentar quatro pessoas em uma família. Então, é uma questão difícil de provar, né, porque... Isso, para te falar bem a verdade, eu nunca vi isso. Porque é bem rigoroso tudo isso, né? O INSS é bem rigoroso. E ainda esse benefício assistencial, além de ele... A pessoa tem que provar duas condições. Tereidade e provar que está incapaz, às vezes, né, e não tem condições de prover o próprio sustento. E ainda é um processo, é um processo de administrativo mais demorado, porque depende de uma entrevista com assistente social e isso, às vezes, marca, a pessoa não pode ir. Então, é um processo que, infelizmente, demora mais e é para uma pessoa que não está trabalhando e precisa muito, né? Então, parece que, infelizmente, é para prejudiar. É, é bem isso mesmo, para judiar. Qual a idade mínima para contribuir para o INSS? Para contribuir, por exemplo, individualmente, é 16 anos. 16 anos pode começar? Começar a contribuir. No carnezinho. No carnezinho. Agora, se for, por exemplo, existe a condição de menor aprendiz, que pode ser contratado com uma menor aprendiz a partir dos 14 anos e já começa a contribuir. Seria trabalhar em uma empresa, né? Sim. Então, a menor aprendiz a partir dos 14 anos e quem recolhe por carnê é 16 anos como facultativo. Ótimo. O trabalhador rural também tem direito à aposentadoria ou não? Trabalhador rural, sim. E de que forma? Desde que ele prove que ele é um trabalhador rural em regime de economia familiar, que trabalha o casal, no caso o marido e a mulher, e os filhos. Desde que não tenha, por exemplo, não tenha contratado ninguém como empregado na sua propriedade propriedade rural, de preferência uma propriedade pequena, né? E aí, o homem com... a mulher com 55 anos de idade e o homem com 60. Desde que não tenha trabalhado com carteira assinada, por exemplo, na cidade. Porque, às vezes, a pessoa tem a propriedade, vive daquilo, tem que provar que vive da produção daquele sítio, né? E, com a tua idade, ele se aposenta sem a contribuição. Ele se aposenta sem a contribuição, então? A aposentadoria especial para o trabalhador rural em regime de economia familiar. E isso já está acabando, né? Porque está difícil, né? Pois é. Agora, a pessoa, por exemplo, que trabalha no sítio e ela nunca pagou nada, né? Ela tem que, por exemplo, ir no INCRA e para ver toda a situação dela, ela pode também se aposentar através do INCRA? Sim, pode. Desde que ela prove, através de notas de venda de produto. Então, ela tem que ter a idade, no caso a mulher, 55 anos. Provar através do título, do contrato... Chegou a ser a idade, então daí já pode começar. Registro da propriedade, às vezes tem o nome da esposa. Atrás do registro e tudo. E provar 15 anos de trabalho rural. A idade, 55 a mulher, 60 o homem e mais 15 anos através de notas fiscais de venda, principalmente de produtos. Sim. Agora, vamos imaginar, doutor, eu pago meu INSS, né? Todo mês. Mas eu quero uma aposentadoria melhor. Quero me aposentar melhor. Porque do jeito que as coisas estão, né, doutor? Tem que apelar. Então, eu quero me aposentar melhor. Qual é o caminho para isso? Através do INSS? É. Seria pagar o teto, né? Que hoje está em torno de 6 mil reais. Aham. Se não me engano, que é o valor de... Só que, infelizmente, aconteceu muito isso. Agora, tem uma nova... Nova lei? Nova lei, que foi aprovada pela STF. Talvez mude, porque o INSS pediu, né? Mas existe a... Quem pagou bastante e depois o salário foi caindo. Porque... Sim, isso aí aconteceu com a família quer, né? Sim, porque o reajuste do salário de aposentadoria para quem ganha mais do que um salário mínimo é uma lei específica. Então, pega os índices do ano que passou e tal, né? E o INPC, os índices, né? E é feita a correção dos salários de aposentadorias. Que é para quem ganha mais do que um salário. Aí, o que acontece todo ano, na virada do ano, tem a discussão do aumento do salário mínimo. Que é uma questão política. O governo quer dar pouco porque diz que não pode pagar. A oposição sempre quer mais para... A eterna brega. Deixar esse governo, entre aspas, numa condição, saia justa, porque... E o que acontece? Sempre o salário mínimo, geralmente, aumenta mais, apesar que não foi esse ano com o novo governo. Mas, geralmente, o salário mínimo aumenta mais em percentual do que o valor do aumento da aposentadoria. Então, o salário da aposentadoria sempre vai perdendo a cada ano. Então, tem pessoas, eu vi casos, até foi parentes meus, eles chegaram, se aposentaram com 10 salários mínimos. Hoje, seria em torno de R$ 1.300,00. É, o cada salário, R$ 13.000,00. Hoje, a pessoa não ganha R$ 3.000,00, R$ 4.000,00. Também, você falou tudo, e é verdade mesmo. Então, é esse que é o medo, às vezes, de pagar a parte para que você possa se aposentar melhor lá na frente. Vamos imaginar que eu estou contribuindo aí faz 11, 12 anos. Então, o que me resta, né? Eu tenho a idade, mas eu não tenho tempo de contribuição. Então, eu posso pagar alguma coisa por fora para me aposentar melhor? Para muitas pessoas, seria uma previdência privada, né? Pagar o INSS, vai ter direito ao salário... O salário melhor? Melhor. E teria que pagar uma instituição privada, um banco, só que... Eu não corro risco de perder tudo também? Como aconteceu no passado? Como acontece com bancos que, né? Sem falar que, por exemplo, quando você vai fazer o cálculo, faz uma proposta de aposentadoria privada, o valor do retorno é sempre menor do que o próprio salário do INSS. Porque o custo de administração daquele valor das instituições privadas é maior. Só que é uma garantia a mais, né? Aí, chega numa... Você paga, por exemplo, determinados 15 anos, por exemplo. Você recolheu durante 15 anos, tem um determinado valor lá, 100 mil, uma hipótese. Um valor simbólico. Aí, você resolve sacar esse dinheiro. Aí, eles vão te pagar, dependendo do banco, apenas 60% do que você pagou. Aí, se você esperar mais, você começa a receber esse benefício parcelado, essa aposentadoria privada. Mas, o salário, geralmente, a proporção dele é menor do que o salário do INSS. Mas, é uma outra maneira de se garantir, né? Exatamente. Algo mais que o senhor queira falar? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá bom. Doutor, eu vou te deixar à vontade. Você gostaria de deixar algum recado para o pessoal que está acompanhando o nosso trabalho? Olha, o recado que eu daria para... Porque tem colegas de trabalho que, às vezes, atendem pessoas e pedem para parar de pagar o INSS. Eu nunca falo isso. Então, por exemplo, tem pessoas... Que nem eu vejo aqui na região de Umarama. Eu vim lá de Pato Branco, uma região diferente, né? Mas, aqui, por exemplo, por causa da afinidade ou do tipo de cultura que teve aqui na região, por exemplo. Primeiro vieram, acho que, os nordestinos trabalhar no cultivo do café. Depois, passou para o algodão, né? Então, era aquela mão de obra braçal, barata, todo mundo sem registro, ninguém juntou provas, né? E chega na hora de aposentar, a pessoa trabalhou a vida inteira, desde os 10, 12 anos, que eu conheço amigos que fizeram isso. Chega na hora de aposentar hoje. Então, como eu falo, dá um jeito. Por exemplo, se você tem um filho, tem mais irmãos, tem um pai de idade, se ele perdeu o emprego, dá um jeito, compra um carnet, paga o INSS, porque um dia vai fazer falta. Não é muito, mas ajuda. Ajuda, não é? Como eu digo, você, por exemplo, você receber R$ 1.302,00, que é hoje o novo salário mínimo, é pouco, mas não ter e dever esse valor é o dobro, né? Verdade, doutor. Verdade. Doutor Daniel, muito obrigada por ter vindo, atendido o meu convite e a qualquer momento você pode estar voltando aí para responder perguntas, se vierem para o senhor a respeito do assunto e eu fico muito grata. Que Jesus te abençoe grandemente. Muito obrigado, igualmente precisar de você. Eu vou para o comercial e volto já com vocês, tem mais matéria.